Mãe de Henri diz merecer o que está acontecendo e que se sente muito culpada. Olá, eu sou Mayara Macedo e esse é o nosso É Notícia com os principais fatos desta quarta-feira. Compartilhe esse vídeo com um amigo e não esqueça de deixar o seu comentário. Em uma troca de mensagens com seu pai, Monique Medeiros confessou estar se sentindo culpada após a morte do menino Henri e disse que está colhendo as consequências de suas escolhas. A declaração faz parte das 136 mensagens de Monique enviadas ao pai entre os dias 13 e 24 de março. Para os investigadores, o texto contribui com a tese de que a mãe de Henri sempre teve consciência sobre as circunstâncias que levaram à morte do menino no dia 8 de março. Os diálogos foram recuperados do celular de Monique pela 16ª Delegacia de Polícia que investiga o caso. A Anvisa disse nesta terça-feira que os dados informados pelo Instituto Butantan no pedido de testes da vacina Butanvac estão incompletos e não atendem aos requisitos técnicos. O órgão federal disse ter solicitado informações e documentos para a Anvisa analisar a autorização de estudos do imunizante contra a Covid-19 em humanos. Com isso, o prazo para análise por parte da Anvisa foi interrompido até que o Butantan apresente os documentos solicitados. Em nota, o Instituto disse que foi informado nesta terça-feira sobre a posição da Anvisa e manterá contato com o órgão regulador para viabilizar os esclarecimentos necessários. Professoras da rede municipal da cidade catarinense de Itajaí foram criticadas nas redes sociais após publicarem fotos em que curtiam viagens durante o recesso escolar que foi antecipado por conta da pandemia da Covid-19. As críticas foram feitas por pais de alunos que, insatisfeitos, questionaram o fato das educadoras defenderem uma greve por causa do momento pandêmico, mas ao mesmo tempo estarem de férias. De acordo com o jornal local Diarinho, que publicou o ocorrido, a denúncia teria sido realizada por um leitor, pai de um aluno que precisou ficar em casa por conta da antecipação do recesso das aulas. A Secretaria da Educação do município declarou que vai investigar o caso para adotar medidas cabíveis e esclareceu que o recesso escolar não deve ser confundido com férias. A Justiça do Trabalho localizou R$ 3 bilhões esquecidos em contas de empresas e trabalhadores na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Os dados são do Projeto Garimpo. Os donos das verbas ainda precisam ser encontrados. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho destacou a importância de encontrar os donos dos recursos em meio à pandemia da Covid-19, porque para eles o dinheiro pode ter um valor significativo. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!